Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje vamos continuar com as aulas do Corone. Vamos falar aqui agora sobre as frações, relembrar a ideia das frações, né? Toda vez que eu quero representar uma parte de um todo, a gente utiliza a ideia de uma fração. Então, por exemplo, se eu comprei uma pizza e comi três pedaços e tinham oito pedaços, qual a fração da pizza que eu comi? Três em oito, três oitavos, né? A fração é útil para várias coisas. O nosso tanque de gasolina, por exemplo, tem frações, né? Ah, tem meio tanque, tem um quarto do tanque. Notas musicais, um oitavo, três oitavos, utilizam frações. As frações são muito úteis, né? Medicamento. Ah, que fração, de acordo com o peso do paciente, qual a fração do remédio que pode ser tomado? Ah, vou ter que partir o comprimido ao meio, partir o comprimido, um quarto do comprimido, três quartos, ou seja, as frações são muito importantes no nosso dia a dia, né? É o que eu comentei com vocês, né? Por exemplo, a Maria comprou uma pizza e dividiu em cinco fatias iguais. Como não estava com muita fome, ela comeu apenas duas fatias. Que fração da pizza a Maria comeu? Duas no total de cinco, duas partes de cinco. A parte de cima nós chamamos de numerador, a parte de baixo nós falamos que é o denominador, tá? Essa parte de baixo é o total de pedaços e a parte de cima é quantos desse total eu vou comer, por exemplo. Então, vamos lá. De onde vem essa palavra numerador e denominador, né? As duas vêm do latim, numerador significa contar, olha só que interessante, e denominador significa dar nome, tá? Então, esses dois nomes não são por acaso, né? Bom, como que a gente pode ler as frações, né? Tem uma regrinha que é importante que a gente saiba. Bom, o denominador de uma fração é sempre diferente de zero, não pode ser zero, tá? E ele é o que dá nome à fração. Então, por exemplo, quando a gente tem dois, a gente vai falar meio, por exemplo, um sobre dois, um meio, tá? Um sobre três, um terço. Dois sobre três, dois terços. Então, quando é três, nós vamos falar terço. Quando for quatro, nós vamos falar quatro. Quando for cinco, nós vamos falar quinto. Quando for seis, nós vamos falar sexto. Sete, sétimo, oitavo e nono. Então, até o nove, nós vamos falar dessa forma, né? Usando esses ordinais. Agora, a partir do dez, o dez, cem, mil, nós vamos falar décimos, centésimos, milésimos. E depois do dez, nós vamos usar a palavra avos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma fração três sobre onze, eu vou falar três onze avos. Três sobre trinta e sete. Três trinta e sete avos. Sempre eu vou usar essa palavra avos, tá? Então, coloquei aqui uma tabelinha para que a gente possa lembrar isso, né? Então, aqui, ó, um sobre dois, né? Um meio. Dois sobre três, dois terços. Três sobre quatro, três quartos, né? O que eu comentei anteriormente. Ó, nove sobre dez, nove décimos. Se fosse sobre cem, nove centésimos. Se fosse sobre mil, nove milésimos, né? E, por exemplo, aqui, ó, sete sobre vinte e um. Sete, vinte e um avos. Oito sobre onze, oito onze avos. Então, é dessa forma que é feita a leitura das frações, né? Vamos ver outra ideia aqui agora. Bom, agora a gente vai falar de frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, mas elas são ditas de formas diferentes. Então, tem um exemplo aqui, olha só. Aqui, ó, em todos os desenhos eu teria comido a mesma quantidade de pizza. Se eu tivesse partido a pizza em duas partes e comido uma, ou seja, uma em duas, um meio, eu teria comido esse tanto aqui. Se eu tivesse partido a mesma pizza em quatro partes e tivesse comido dois pedaços, eu teria comido a mesma quantidade. Ou seja, um meio é a mesma coisa que dois quartos. Se eu tivesse partido em oito pedaços e comido quatro pedaços, eu também teria comido metade da pizza. Então, ó, quatro pedaços num total de oito. O que que esses números têm em comum? Eu posso falar, por exemplo, ó, de um meio pra chegar em dois quartos, eu teria dobrado tanto o meu numerador quanto o denominador. A mesma coisa seria de dois quartos pra quatro oitavos. Eu teria dobrado tanto o meu numerador quanto o denominador. Então, a gente sempre pode fazer isso. Pra transformar em frações equivalentes, eu sempre posso dobrar, triplicar, multiplicar por dez, desde que eu faça tanto em cima quanto embaixo. Então, por exemplo, se eu tivesse a fração três quintos, eu posso transformar essa fração em uma fração equivalente com o denominador cem. Como que eu faço isso? O cinco eu teria que multiplicar por vinte pra chegar em cem. E aí, tudo que eu faço no numerador, eu faço no denominador e vice-versa. Então, eu faria também três vezes vinte, sessenta. Então, eu posso falar que sessenta sobre cem ou sessenta centésimos é a mesma coisa que três quintos. São duas frações equivalentes, tá ok? Então, esse é o conceito de frações equivalentes. Bom, e aí os tipos de frações que a gente pode ter, né? O que que acontece? As frações as mais gerais, né? As mais úteis, né? Vamos colocar assim. São as frações próprias, que o numerador é menor que o denominador. Então, por exemplo, um terço, três sétimos, tá? Sempre que o numerador, ele é menor que o denominador, nós falamos que isso é uma fração própria, tá? Já a fração imprópria é o contrário. É aquela que o denominador é menor que o numerador. Por exemplo, assim, ó. Dez terços, vinte e um quintos, tá? A parte de cima é maior do que a parte de baixo. Então, isso nós falamos que é uma fração imprópria. Bom, a fração mista é quando eu tenho, além da fração, uma parte inteira. Por exemplo, assim, dois inteiros e um quinto. Dez inteiros e três sétimos. Então, repare, tem um número inteiro e logo em seguida vem uma fração. Então, nesse caso, nós falamos que isso aqui é uma fração mista, tá? A fração aparente é aquela que quando você simplifica, ela vira um número inteiro. Por exemplo, vinte e quintos. Vinte sobre cinco, eu posso falar que isso é a mesma coisa que quatro, né? Se eu divido vinte por cinco, dá quatro. Então, essa fração vinte e quintos é uma fração aparente. Ela é aparentemente uma fração, mas não um número inteiro. Oito oitavos. Mesma coisa. Oito sobre oito, eu posso falar que isso é a mesma coisa que um. Então, oito oitavos é uma fração aparente, tá? E fração geratriz é quando o numerador, quando a gente divide o numerador pelo denominador, a gente tem uma dízima periódica, né? Então, por exemplo, se eu pego quatro sobre nove. Se eu dividir o quatro por nove, vai dar zero vírgula quatro, 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 quatro. Infinitamente o quatro, é uma dízima periódica. Se eu pego vinte e um sobre noventa e nove. Então, se eu divido vinte e um por noventa e nove, vai dar zero vírgula vinte e um, vinte e um, vinte e um, infinitamente. Então, nós falamos que isso aqui é a fração geratriz da dízima periódica. Então, esses foram os tipos de frações. Então, no vídeo de hoje, esse primeiro vídeo de fração, eu vou falar só isso. Ela já ficou com bastante texto no próximo, agora na quinta-feira, eu já venho com outras ideias de fração, porque a gente precisa explorar bastante esse tempo, tá ok? Não perca o vídeo de quinta-feira, hein? Um beijo!